Olá, gente! Tudo legal? Já tô chegando com a primeira edição da live do Futebol do Norte. Eu me chamo Mario do Silva. É um prazer estar aqui com você. Você que acompanha o programa em duas edições, de segunda a sexta-feira, no horário de Brasília, às 13 horas e também à meia-noite, às zero horas. Nós vamos, no programa de hoje, falar de futebol, é claro, falar do Atlético Rio Negro do Clube aqui do Amazonas, o Galo da Praça da Saudade, e a gente já começa a bater um papo com o Neto Jacaré. O Neto é diretor de futebol do Atlético Rio Negro do Clube. Desde já quero agradecer ao Neto por atender o Futebol do Norte, para que a gente possa falar a respeito do Rio Negro, da proposta do Rio Negro em montagem da sua equipe, à segunda divisão, para que o Galo volte para a primeira divisão do futebol amazonense. Neto, boa tarde. Tudo bem com o Chirgo? Fala, Marildo. Boa tarde, meu amigo. Nós é que agradecemos pelo espaço, que a gente sabe da importância que é você abrir esse espaço para o futebol amazonense. Isso é muito bacana e parabéns e muito obrigado. E claro, e claro, a gente vai falar do Rio Negro. O Neto, antes de entrar no futebol, tu és do meio do futebol. Na verdade, a tua família já vestiu a camisa do Atlético Rio Negro do Clube. E para quem tem mais de 40 anos, ou até mais de 35 anos, 40, vamos arredondar, deve lembrar dos nomes dos teus tios, que vestiram a camisa do Rio Negro numa época de ouro, é do futebol amazonense. Sim, deixa eu te falar, Marildo. Primeiro, eu quero de novo parabenizar você pela aquela caneca ali atrás que eu estou vendo, que é do Galo. Parabéns pelo bom gosto. Maravilha! O maior clube do Amazonas, é isso aí. Então, Marildo, falando sobre os meus tios, a minha paixão foi dar e sabe por conta deles, porque porque o Beto jogou muito e fez história pelo Galo, inclusive o tetracampeão, 87, 88, 89 e 90, participou ativamente, porque quando o Bismarck, o tetracampeão nosso, fez o gol em cima do nosso maior frente, que é o Nacional, foi um cruzamento do Beto que o Bismarck meteu a cabeça e nos deu esse título. Então, assim, por conta de eu ir para os estádios, de eu sempre acompanhá-los, foi que criou-se aí esse amor pelo Galo, e sou Galo. Bicho, hoje, graças a Deus, tenho a oportunidade de colaborar. Então, assim, nós estamos querendo fazer da melhor maneira possível, como o Galo merece, como o Galo merece. E fala para a gente, como foi que surgiu o convite ou a proposta para que você assumisse o futebol do Rio Negro? Isso surgiu quando? Rapaz, foi em março. Março, agora, esse ano, a gente conversou, eu e o nosso presidente, Jefferson Oliveira, que está fazendo um excelente trabalho lá, com muita dificuldade, é claro, a gente sabe, porque ali é muito difícil mesmo, Amarildo, por conta de que, por exemplo, o nosso Rio Negro não é um clube como tem outros aqui pelo Amazonas. O que é isso? Todos os outros clubes têm apenas uma preocupação, botar time dentro de campo. Só isso e mais nada. Mas, lá no Galo, é diferente. Lá a gente tem uma sede centenária que gera custos diários. por exemplo, você pega uma pandemia dessa aí, Amarildo, que fica tudo parado, fechado, você precisa custear 12 funcionários que tem lá de muitos anos, de 20 anos, de 15 anos, 30 anos, algum lá. Então, é muito difícil bancar tudo isso. Por isso, por isso que nós temos todas essas dificuldades. Mas, Jefferson Oliveira lá está fazendo o possível para colocar o galo direitinho, manter a nossa sede organizada, funcionando como a gente quer, ainda não. Mas, estamos caminhando para que as coisas aconteçam da melhor maneira. E eu tive a oportunidade e a chance dada pelo Jefferson de hoje poder comandar o nosso futebol. E que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Olha, o Elisaldo Torres, o Elisaldo que já foi meio entrevistado em duas oportunidades, o Elisaldo está na Croácia, treinador de futebol, mas, no ano de 94, não é, Elisaldo? Elisaldo foi jogador do Rio Negro. Não sei se o Neto Jacaré lembra. O Neto que é sobrinho do Hidalgo e do Pastor. E do Beto. A gente vai estar colocando também esse personagem aqui na live. E o Elisaldo, fala amigo, ainda vou ser treinador do Rio Negro, hein? Hoje, Elisaldo, vai mandar algum recado para ele, Neto? Sabe, Amarildo, é esse tipo aí que precisa chegar mesmo. Porque Rio Negrinos é que precisam ajudar o Rio Negro. Valeu, Elisaldo. que isso venha mesmo acontecer e que você possa um dia vir aqui ajudar a gente. Será um prazer imenso. Até porque, claro, a gente precisa é dos Rio Negrinos mesmo. Porque esse time precisa voltar toda aquela época, todo mundo que passou aí, que fez muita coisa pelo Galo. Rapaz, quando a gente entra, Amarildo hoje, lá na sede, que tu entra lá naquela sala de troféu, rapaz, passa-se um filme, você vê uma história, cara, de muitos anos, de muita gente que deu muito sangue, muito suor, que batalhou muito, cara, para colocar todas aquelas taças ali dentro. Então, quando a gente olha aquilo, a gente pensa, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa por conta dessas pessoas que já fizeram muito pelo Rio Negro. Sabe, então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Que, assim, a gente precisa, precisa colocar algo ali dentro, precisa fazer o nosso Galo. Não é, não é assim, ah, Neto, bora fazer o, o, o nosso Rio Negro virar grande. Não, eu não preciso fazer isso. Porque ele já é grande. Vixe, a gente precisa retomar isso aí. Sabe, e aí, nós temos, graças a Deus, caminhos atrás que muita gente percorreu e que deixou o nosso Rio Negro aonde é. Deixou ele grande. Agora a gente precisa, assim, reescrever aí essa história. Vixe, é isso que a gente quer. É, tu já responde a pergunta aqui da turma do Esporte Total. Será que o Rio Negro, o Galo da Praça voltará a ser grande? Não, não, não. Não é o nome disso. O Ranil Almeida, Geomar Marque, assunto é o Galo da Amazônia. Tem outra coisa aqui. Tem uma pergunta aqui que é do Kevin Pereira. Pergunta não, é uma colocação. Que o Rio Negro volte à elite para termos o maior clássico do Amazonas novamente para cima, na verdade. o Kevin é torcedor do Nacional. O Nacional Rio Negro, eu lembro que o Nacional, viu, quando eu estava na segunda divisão 2008, 2009, 2010, a Charanga do Nacional, a Batucada do Nacional foi para a colina apoiar o Rio Negro contra o Operativo de Manacapuru para o Rio Negro voltar à segunda divisão. E o torcedor do Nacional é essa identidade, esse Rio Negro e Solimões, vamos colocar assim, me permitem os nacionalinos, o Nacional precisa mais do que nunca do Rio Negro para chamar o torcedor. Deixa eu te falar, Marildo, esse não é só o maior clássico aqui, não. Esse é o único clássico que tem aqui. São os dois maiores, claro, o Rio Negro maior, mas são os dois maiores clássicos, quer dizer, maiores clubes aqui. E não tem outro clássico, fala aí para mim qual é o outro clássico regional. Tem, é Rio Now. O Elisaldo pergunta, quem é o treinador do Rio Negro? O grupo ainda está sendo montado, não é? O Neto está dentro. Ele e mais, mas todo mundo só faz essa pergunta. Vixe, Elisaldo, na outra semana, se Deus quiser, já está tudo resolvido e a gente consegue dar o nome de quem vai ser o nosso técnico em 2021. Olha, o esporte total, ele diz aqui, Amarildo, me lembrei dos tempos em que vendia café no Vivaldo Lima, em plena quarta-feira, no Rio Now, lotado. Rio Now, lotado, exatamente. a história do Rio Now, ela envolve muitas particularidades que eu não sei se a gente vai voltar a viver, a área externa do Vivaldão, isso vai voltar até a área externa da Arena, mesmo porque o gradeado da Arena hoje não permite mais pôr um lado ali à frente hoje da Arena que se consente a turma para a resenha como era antigamente. mas eu queria te perguntar o seguinte, tu falasse, respondesse agora o Elisaldo a respeito do nome do treinador, qual é esse Rio Negro que o torcedor pode esperar agora para setembro que está bem próximo para a disputa da segunda divisão? Certo, infelizmente eles anteciparam a segunda divisão, seria era em outubro e aí ficou o setembro, não é? Exato. Então, Amarildo, a gente precisa, nós estamos há 20 anos sem um título amazonense, 20 anos para um time como o nosso é um espaço absurdo, a nossa torcida mesmo assim quando você faz algo, quando você chama a nossa torcida eles são apaixonados porque, claro, tem sempre uma história quando eu vou em qualquer lugar quando eu vou em qualquer lugar sempre tem alguém que diz Neto, eu sou galo porque o meu avô torcia porque o meu pai participou porque não sei o que então assim nós temos muita gente só que eles querem participar mas falta também a gente dar esse incentivo a gente é deixa a gente montar times que façam façam valer a nossa história porque porque aí fica assim só a nossa história o galo venceu aí quantas vezes 17 vezes tetracampeão virou aquele tetra ali seguido e tal mas aí a gente vai viver só da nossa história a gente precisa montar times competitivos eu quero esse ano formar um time regional com os melhores regionais aqui pra gente tentar fazer uma série B de nível Rio Negro sabe pra a gente fazer claro que que eu aqui eu não posso falar pra ti ah então a gente vai ser campeão porque sabe bem Amarildo o resultado dentro de campo ele é ele é complicado né porque porque bola precisa entrar as coisas precisam acontecer não é não é muito simples né assim não é muito simples a gente prever o que vai acontecer o que a gente pode fazer planejamento sério profissional com patrocinadores que queiram acreditar em ti que tu pode fazer é é é assim algo legal porque se não na hora que tu faz esse planejamento fora aqui você consegue ter uma ideia do que pode acontecer mas o planejamento dentro de campo você não você faz todo todo esse esse planejamento fora Amarildo mas o de dentro de campo a gente não sabe o que pode acontecer então assim nós estamos tentando minimizar todas as dificuldades sabe pra gente pra gente fazer algo bem bacana digno porque a gente precisa respeitar essa camisa não dá pra eu botar qualquer jogador pra vir vestir aqui não bora lá no Rio Negro porque a gente tem uma chance lá não pode ser assim não é não é soberba não é menosprezar mas é porque a gente precisa respeitar essa camisa essa instituição a gente precisa fazer algo muito sério e urgente o que é pior sabe porque por exemplo a gente podia fazer aqui Amarildo não vamos pensar aqui aquele projeto bacana mas com paciência certo só que paciência já tem 20 anos só de paciência sabe então a gente precisa fazer sim algo sério responsável profissional mas urgente pra isso a gente precisa de todo mundo precisa precisa diretoria executiva precisa conselheiros precisa departamento de futebol precisa torcida precisa jornalistas precisa imprensa precisa vocês que que fazem a gente ter aí esse espaço mas mas assim o nosso trabalho é muito sério muito sério e eu vou dar um aviso será com jogadores regionais jogadores do Amazonas porque eu acredito que nós temos aqui jogadores de altíssimo nível que são pouco é assim como eu vou dizer são muito poucos explorados poucos usados poucas oportunidades e nós agora vamos dar uma oportunidade pra essa galera a gente tem aí conversado com muitos jogadores não são Amarim não são veja bem eu hoje recebo ligações de muita gente de muitos empresários oferecendo jogadores contando que eles vão pagar os jogadores pra eles jogarem aqui se eu quisesse colocaria o time sem eu pagar um salário me diz aí Amarildo como que eu poderia subir o nosso time se eu faço uma coisa dessa nós estamos escolhendo jogadores quando você vê algum jogador esse ano jogando lá no Rio Negro saiba que esse nome foi escolhido e discutido em uma diretoria sabe entrando em consenso porque ele porque isso porque sabe posição a posição qual a funcionalidade dele vendo vídeos de jogos jogos desse ano jogos passados histórico dele nós estamos escolhendo até um trabalho dificílimo que nós estamos tendo dia a dia o nosso departamento funcionando reunindo conversando batendo papo um trabalho muito sério porque quem vestir a camisa esse ano precisa honrar muito porque o galo precisa subir bem quem é líder de torcida o Rosivan o Rosivan sempre acompanha a noticiária Rosivan Rosivan um abraço Rosivan presidente da Mancha Negra sucesso para você Neto Jacaré mesmo ainda sem a presença do torcedor sucesso é pro galo sucesso é pro galo mas eu queria que tu depois que eu publiquei aquele vídeo que tu me mandasse muita gente me enviou mensagem principalmente pela rede social Amarildo quem é o Neto eu vou pedir pro Neto se apresentar quem é o Neto o Neto tá entrando agora no futebol é Rio Negrino mas fora do futebol quem é o Neto quem é o Neto Jacaré o Neto é um apaixonado pelo galo eu sou empresário e não vivo disso de futebol eu sou assim a minha vida ela era futebol amador que é totalmente diferente de futebol profissional eu sou empresário e assim Amarildo muita gente chega chega pra mim e diz Neto poxa o que tu quer nisso cara tu tava sossegado e tal e aí eu pego envolvo família toda envolvo meus amigos e eu saio conversando porque eu acredito que o galo merece sabe Amarildo eu acho que é importante a gente gastar tempo gastar o nosso conhecimento pra pra assim a gente ajudar esse time centenário e de uma importância imensa para o Amazonas então eu vou gastar o meu tempo gastar o nosso conhecimento fazer algo profissional pra que o galo volte pra gente colocar o galo lá na série A e não só colocá-lo lá porque assim Amarildo há uns anos atrás ele ele sobe mas quando quando chega lá monta times que não são não são níveis Rio Negro e aí as coisas não vinda que cai de novo sobe e cai então a gente precisa precisa manter o Rio Negro lá no lugar dele até porque por exemplo Rio Negro em uma série B rapaz isso é uma honra pra série B porque porque é um luxo Amarildo você ter pô ter um galo lá maior um dos maiores maiores campeões amazonenses lá na série B isso é uma honra pra ela mas o nosso lugar é lá na série A a gente não dá pra gente ficar aqui e vamos pra água e vamos como é o Rio Negro muito grande bem o Alexandre Almeida meu parceiro lá de Rondônia Porto Velho Rondônia deve estar no IPEM agora né Alexandre do trabalho na hora do almoço parabéns pela entrevista Maria do Silva com o Neto Jacaré sobre o Atlético Rio Negro Clube que o Galo volte a trilhar um caminho de sucesso olha o Kevin Pereira que é torcedor do Nacional coloquei agora há pouco ele colocou um textão eu vou ler o texto dele o Rio Negro tá na história do nosso futebol foi o primeiro clube do estado a vencer um torneio internacional foi o primeiro a jogar contra um clube estrangeiro Rio Negro 1x0 no América de Cali no antigo Parque Amazonense em 1960 Rio Negro tem muita história e ainda polou aqui ainda bem que tem alguém que pensa no futuro do clube mesmo sendo nacionalino parabéns pelo seu trabalho Neto Elisaldo Torres eu ainda tenho um ano de contrato aqui na Croácia mas se vocês precisarem do meu trabalho eu volto para o Brasil na hora o que diz o Elisaldo Torres o Torres é que é bom parabéns o que diz a turma do Esporte Total o Rosi Kevin muito obrigado Kevin um bandeirão de 30 metros com o mascote do Galo coisa mais linda está aí bandeirão de 30 metros legal treinador Fabiano boa tarde Fabiano também está acompanhando a gente pela live lembrando essa entrevista fica disponível na página do facebook.com barra futebol do norte você que está acostumado a gente vai entrevistar também os dirigentes dos outros clubes dentro da medida do possível e claro a gente também vai falar da série B como nós estamos falando me permita abrir um parêntese Neto o Amazonas esteve no fim de semana dentro de campo na série B o Penaral perdeu seu jogo perdeu para o São Raimundo o Farte Clube foi derrotado dentro de casa pelo Castanhal do Pará o Castanhal na liderança da competição e o Manaus foi derrotado no Ceará jogando contra o Ferroviário pelo placar perdeu pelo placar de um tento a zero está a quatro pontos da ponta da tabela dois pontos da zona do rebaixamento bem estrangulada a série C desse ano diferente do que foi no ano de 2020 o Amazonas tem que se manter na série C e nós temos que colocar o maior número de clubes nas divisões para melhorar o ranking eu queria até a opinião do Neto a respeito disso eu sei que vestir a camisa do Rio Negro você veste a camisa do Rio Negro mas eu acredito também que você torce pelo futebol do Amazonas porque isso acaba refletindo no futuro a frente o Rio Negro chega a disputar uma competição vai depender do ranqueamento eu queria saber como você está vendo a participação dos clubes no caso o Manaus na série C o Fast e o Penaral na série D e o quanto a pandemia e a falta de recursos isso acaba implicando já que vai sentir isso na pele agora comandando uma equipe na série B sabe Marildo eu sou meio chato com esse negócio de fazer análise de times porque quando a gente fica aqui falando desses times fica fácil é fácil a gente apontar porque o Fast perdeu porque o Manaus perdeu porque o Penaral perdeu mas ali tem jogadores profissionais tem uma comissão técnica que tenta vencer e a gente sabe aqui tudo o que a gente acha que é errado mas aí o que é certo pra mim pode não ser certo pra outros então é uma posição muito ruim pra eu pra eu assim falar sobre times o que eu posso dizer é que eles precisam organizar porque já já nós estamos lá na série A e se tiver uma vaga pra D vai ser do Galo então eles precisam organizar porque nesse tempo agora eles podem mesmo brincar porque não sei quem que está disputando aí pra ver uma vaga parece que é São Raimundo e o São Raimundo série D agora 2022 agora me foge me foge eu acho que é o São Raimundo mas em 2022 nós vamos disputar vaga pra série D de 2023 então pode ter uma vaga pode ter duas vagas mas nós vamos disputar e vamos disputar pra ganhar então eles organizem aí cuidem deles porque nós vamos aqui cuidar do Galo Neto o Futebol do Norte quer agradecer a tua atenção você ter disposto o seu tempo aí na hora do seu almoço eu sei que fica um pouquinho é estrangulado volta pra atividade né tem empresário aqui em Manaus obrigado pela atenção o espaço está franqueado durante a série B pra que a gente possa falar das coisas do Rundegro assim como também os demais clubes que vão disputar a reflexão estou muito feliz com a entrevista desejo sucesso pra você sangue novo a gente nobra com identificação com o futebol com o sangue do Galo dentro do futebol amazonense muito sucesso e êxito tá bom? hoje Amarildo muito obrigado pelo espaço isso é muito importante como eu já falei pra ti e assim a gente espera de todo o coração cara que dê muito certo que o Galo possa voltar aí ao seu lugar e quero aqui também agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagem participaram a todos os seus telespectadores do canal Futebol do Norte no Facebook e no e lá no YouTube e é isso dizer que nós estamos a total disposição de qualquer torcedor qualquer pessoa que queira tirar alguma dúvida nós somos abertos quem quem vier aí é dar uma sugestão pra nós é importantíssimo isso porque porque esse esse momento ele é pra isso mesmo a gente precisa ouvir todo mundo tentar e agregar muita coisa porque o que é mais importante agora é somente fazer o Galo subir valeu Amarildo e muito obrigado amigo valeu comecei com o Neto Jacaré diretor de futebol do Atlético do Negro Clube me despeço dele e essa entrevista ela fica disponível no canal que está aparecendo na sua tela no facebook.com.br todo nosso também no canal eu volto na segunda edição e claro a gente vai conversando com dirigentes que é toda uma disponibilidade não só do Amazonas a gente vai conversar também com dirigentes do Acre o Acre que é a sua subdivisão e claro você acessa é e acompanhe o conteúdo dia a dia no www.futebaldonorte.com.br no facebook.com.br no facebook.com.br futebol do norte e também pelo canal do youtube que aparece obrigado a todos pela audiência não ficando por aqui beijão no coração muita saúde muita saúde mesmo sucesso valeu obrigado tchau tchau bom bolso hein tchau tchau tchau